Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês um compacto do cantor Jorge Biná com participação do missionário Jair de Oliveira. O título deste compacto é O Testemunho do ano de 1979. Este que irá aparecer aí na tela. É este aí. Então vamos voltar ao passado e recordar com Jorge Biná e missionário Jair de Oliveira. Jesus acalma a tempestade. Jesus Cristo encontrava-se nas praias do mar da Galiléia e os seus apóstolos, tendo tomado um barco, navegavam pelas águas do referido mar. Aconteceu, portanto, que o barco estando em alto mar, sobreveio uma grande tempestade, uma tempestade violentíssima que ameaçava naufragar e, consequentemente, matar todos os ocupantes do referido barco. Jesus Cristo, percebendo a situação difícil, percebendo o drama que os apóstolos enfrentavam, ele não tendo à sua disposição um barco, ele exerceu o seu poder sobre a própria natureza e caminhou sobre as águas do mar, em direção do barco ameaçado. Meu amigo, Jesus Cristo, neste momento, nesta hora que você ouve a minha voz, Ele olha para você. Ele conhece os seus dramas. Ele conhece as suas dificuldades e pode ser que o barco da sua vida esteja sendo vítima de tempestades, a tempestade das doenças. Quem sabe a tempestade dos problemas familiares pode ser também a tempestade na vida profissional, pode ser aquela intranquilidade, aquela insegurança, aquela tempestade no seu interior. Mas Jesus, o Filho de Deus, como caminhou em direção dos apóstolos perdidos na tempestade, Ele caminha agora em sua direção. E a Bíblia Sagrada nos relata que Jesus, aproximando-se do barco, Ele entrou no barco dos apóstolos. E quando ali, Jesus entrou, a tempestade cessou, as ondas acalmaram, o vento violento deixou de assoprar e o barco continuou viagem tranquilamente. Jesus Cristo entrando no barco da sua vida. As tempestades acalmarão. A violência dos ataques espirituais contra você desaparecerão. porque com a presença do Divino Mestre, o mar da vida se acalma, as tempestades cessam, porque Ele disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu tenho pregado a palavra de Deus em todo o Brasil há mais de 14 anos e tenho visto de perto lares desfeitos serem reedificados. Tenho visto jovens que eram dependentes das drogas serem libertos desta terrível tempestade. Tenho visto pessoas que eram desenganadas, pessoas que eram dependentes do álcool, pessoas enfermas verem as suas tempestades cessarem com a presença de Cristo. Recebam, pois, a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi numa tarde de tristeza e incerteza que eu vivi por toda a minha vida atrás. repostado repostado a uma mesa de anedotas e derrotas foi ali que alguém disse-me vens, como estás? Vens pra mim eu sou a paz que tu desejas ter Vens pra mim não chores mais em mim tu podes crer Vens pra mim eu sou teu Deus o Deus de eterno amor Nesta mesa me buscastes e a tua fé te salvou foi assim que a nova vida então ressurgiu na fé de um cristão Eu sofri Eu sofri Eu chorei Mas não chorei em vão Porque Cristo sentiu minha dor Dentro em mim apitou E me deu sua mão Jesus está aqui No meu coração Jesus está aqui No meu coração Quero convidá-los neste momento a formarem comigo a poderosa corrente da oração da fé Pare um instante Desligue a sua mente de todo e qualquer sentimento material Para que neste momento Irmanados em uma só fé Possamos recorrer a Deus o nosso Pai com esta prece poderosa Grande Deus Criador e sustentador dos céus e da terra Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Através dos seus merecimentos Olhai Senhor agora Para aqueles que formam comigo Esta corrente positiva de fé Estendei as tuas mãos bem fazejas Venha tocar nos corpos enfermos Para dar-lhes a saúde Venha Senhor neste momento Em nome de Cristo Nosso Senhor Oramos pela paz deste lar Oramos pela paz desta família Dai Senhor a bênção do amor da união da compreensão e da prosperidade Que todos os meus amigos agora sintam e recebam a bênção e a graça de Deus em nome de Cristo assim seja Amém Em dias contados esteve aqui Um menino sábio que dominou toda geração Trazia consigo o princípio e o fim De todas as coisas na sua mão Ele foi menino na terra do hoje e do amanhã No sol e na chuva ele trabalhou como eu Deu graças ao pai pela vida e pelo amor Que no dia a dia o menino cresceu E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus O filho correto, premente e fiel e obediente A ordem do pai do perdão Trazia nos lábios o grito da paz Cantava na ceia a mais linda canção Ele é o filho de Deus 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 Mas voltar prometendo E quem é ele? Ele é o Filho de Deus E quem é ele? Ele é o Filho de Deus E quem é ele? Ele é o Filho de Deus E quem é ele? Ele é o Filho de Deus E quem é Deus? Ele é o Filho de Deus E quem é Deus? Emmanuel E quem é Deus? Deus conosco E quem é Jesus?